As autoridades da China decretaram nesta terça-feira um alerta tóxico após uma explosão seguida de incêndio numa fábrica de produtos químicos no leste do país. O acidente ocorreu por volta das 7 da noite de ontem, 8 da manhã de segunda-feira em Brasília, na cidade de Zhangzhou, na província de Fujian. Mais de 700 bombeiros trabalham para conter o fogo. Esse é o segundo incidente semelhante na unidade da Dragon Aromatics em apenas dois anos. O corpo de bombeiros de Fujian ainda não sabe quantas pessoas ficaram feridas no acidente. A imprensa local afirma que foram pelo menos 14 vítimas, duas delas em estado grave. Já a emissora estatal oficial diz que cinco pessoas sofreram ferimentos após serem atingidas por vidros que se quebraram durante a explosão. Médicos e 120 agentes ambientais foram enviados ao local com equipamentos de proteção para ajudar os bombeiros. A fábrica, que também registrou uma explosão em julho de 2013, um incidente sem vítimas nem vazamentos químicos, é propriedade do grupo petroquímico Zhanglu, grande produtor de para-chileno. Usada na fabricação de roupas de poliéster e garrafas plásticas, a substância é perigosa em caso de inalação ou se absorvida pela pele, causando danos em órgãos e no sistema nervoso. As usinas de produtos químicos na China são motivo frequente de protestos da população, que denuncia a emissão de gases tóxicos e a falta de segurança nas instalações.